Coisa que eu acho terrível e perigosa é quando a mãe com o bebezinho começa a andar no carrinho, o bebê deitado, no paralelopípedo, que fica batendo, triturando ali. Eu fico achando que aquilo ali é uma fábrica de fazer desconexão. É, aí depende da velocidade o ambiente que é. Porque bate muito, faz assim. Agora, o que é pior mesmo é esse jumping, aquela pessoa que cai numa corda e depois ela fala, pum, tiraria o perigo também. Mexe com a cabeça. Devido ao processo do bate. E olha, tudo isso é só a longo prazo. Na hora, a pessoa não sente nada. Mas tarde já vai ficar doida e não sabe por quê. Tem gente que quando eu estava estudando os processos de psiquiatria, eu falava assim, eu quero ver na vida o que é que essa pessoa fez. Esse aqui já deve ter praticado muito esporte. Não, mas vamos. Praticou esporte, ficou doido? Sim. Vamos examinar. Eles iam examinar, eu tinha razão. Tudo por causa disso. Conforme o esporte, a pessoa fica doida. Depende do que é. É um fato. Não tem por onde fugir disso. O processo nosso é que a maioria das pessoas não estuda fisiologia. Ninguém sabe nada do que é isso. É a função do corpo. Por exemplo, a maioria não sabe disso que eu estou falando. Que uma das coisas mais ceras que nós temos no corpo é uma caixa. A caixa crâniana. O negócio é isso. Pensa bem, não é que fica. É para defender o cérebro. Agora, não adianta. Se o cérebro é mole e a caixa é dura, só a caixa já destrói o cérebro. Dependendo da velocidade e da força. Você está falando aí, eu lembrei de um artigo que eu li na internet, achei agora aqui, sobre um estudo de jogadores de futebol americano. Então, diz aqui que... Ah, que eles são loucos. O jogador que sofreu o choque... A maioria desses ficam meio abilolados e depois não aparece mais. Ninguém fala nele mais. Se esconde isso, porque senão vai contra o esporte. 300 vezes superior da gravidade. O outro aqui diz que os jogadores das ligas colegiais sofrem 150 choques na cabeça por semana durante a temporada. Agora, olha... É um absurdo. Um total de 1.500 choques por ano. E tem alguém que diz assim, não, eu tenho a cabeça dura. Mas veja, quanto mais dura a cabeça, mais mole é o cérebro. Está entendendo? A pessoa não está examinando o que é. Pensa bem, é só fazer a experiência. Coloca uma massa dentro de uma caixa. E mexe nela para você ver o que vai fazer. Você amassa tudo lá dentro. É o que acontece com você. 150 batidas na cabeça por semana. Agora, eles colocam as coisas na cabeça, colocam no ombro. É, mas diz que mesmo os capacetes geram problema. Agora, por isso é que tem tanta gente abilolada lá. E o Michael Tyson? Não é que fica? Né? É um monte desses caras. Professor, eu queria abordar o ponto da distorção da realidade imaginativa, não pelo viés da questão sexual, e sim pelo viés do ponto intrafísico mesmo. Aquela pessoa que tem a tendência à manipulação, mas é muito disfarçado. Ela não consegue mais interagir com a realidade do jeito que ela é. Então, ela cria constantemente novas realidades e ela acredita piamente naquilo. E ela transfere isso também, porque ela, às vezes, consegue chegar a enganar psicólogos, psiquiatras, esse tipo de coisa. Como é que você traz essa realidade de maneira tranquila para que a pessoa consiga perceber isso e assistir e ajudar? Como é que se trata isso de uma forma... A primeira coisa é abrir o jogo com a pessoa, pouco a pouco. Porque você sempre vai... E ela é muito inteligente, sempre vai negar. Não, mas você vai com calma e mostra os fatos. Contra fato não há argumento e nem tem negação, não tem jeito. Se a pessoa negar, você deixa para lá. Então, ela aí já está perturbada há muito tempo, não tem mais conceito. Então, o processo é levar para a realidade e mostrar os fatos. Argumentar pelos fatos. E um outro ponto que acontece também é que, às vezes, a pessoa mantém um padrão de rigidez. Mas aí ela acopla e, quando acopla, então acontece essa situação de distorção total da realidade durante um período e depois ela volta à realidade normal. Bem, mas isso aí eu preciso de ver o que ela tem. Ela, às vezes, está assediada. Todo assédio tem alta assédio. Às vezes, tem aí um possessor violento. Isso aí varia. Tem que ver. Cada caso você tem que ver. Perturbação mental, sabe? O processo da demência, o problema da oligofrenia, o debilóide, por exemplo, a debilidade mental, esse negócio todo. Tem que examinar a pessoa em si. Nós somos muito complexos. Tem que ver, por exemplo, o sexo da pessoa, a idade dela, o que ela já fez até aquele dia. Chegar ali, o que é que já aconteceu antes. Então, a semiologia é importantíssima nisso. Onde a anamnésia, a semiologia, o exame da pessoa é mais importante é a da psiquiatria. Às vezes, por uma conversa, você conserta a pessoa. Um fato só. Você mostrar para ela que, às vezes, até o norbórdico está escondido, você vai falar, pronto, deixa de ser psicopata. Tudo isso eu já vi na minha vida. Uma coisinha que você descobriu da pessoa, pronto, ela cai e diz, não, mas foi isso. Isso foi o fator que desencadeou tudo. É isso que eu estou sofrendo. Não, eu vou melhorar. Pronto, a pessoa reage, pronto, ela vai longe. Ela reage, já coloca a intenção e aí, molha. Por isso que eu estou falando. Tem que olhar os fatos. Agora, na questão, examinar os fatos passados, transatos, os pretéritos, aqueles que já passaram. Vê como é que a pessoa chegou até aquele ponto. De onde ela vem? O que aconteceu com ela? Pode acontecer em termos de disfunção cerebral até a questão paragenética, né? Já vem a paragenética da família toda. Às vezes, por exemplo, você explicando apenas os traumas físicos que a pessoa teve na infância, devido a mãe que batia nela, ela vai entender tudo. E vai ver com outros olhos a realidade da mãe. E o pior da história, às vezes você fala isso, a mãe está tudo bem. Daí há uns tempos internos da mãe, que ela ficou doida. Quer dizer, aquilo que ela já batia na criança já era a loucura dela naquela fase infantil da criança. Tudo isso eu já vi. Tem muito caso assim. Principalmente a mãe com a filha. Que é o processo da mãe que dá o conta da filha. Porque ela não quer fazer da filha. Se o marido, por exemplo, gosta muito da filha, então a competição é terrível. A concorrência. Ela começa a perseguir a filha. Agora, mais tarde, chegando a certa idade, as coisas vão piorando com a mãe. Eles têm que internar a mãe, porque descobriram que a dona era doida. Antes, ninguém nunca tinha visto que ela era demente. Se ele chegar às vias de fato, para todo mundo ver. Aí, às vezes, é tarde. Então, é possível abrir o olho com isso. Tem muito caso desse, que a criança sofreu muita surra. Ela ficou traumatizada, deu alguma coisa, mais tarde ela tem problema. E problema quase sempre psiquiatra. Isso é muito comum. Não é só neurológico, não é psiquiatra. Processo da cabeça com a parte física, com a parte moral, a parte intelectual, emocional da pessoa. Não é fácil. Tudo tem que ver. Agora, outra coisa séria. Não é na minésia que você vai estudar da criança. Você vendo a família e sabendo como é que são os elementos, isso te esclarece muito. Você vê, a pessoa chegou doente. Você pergunta, eu falo assim, não, na minha família tem seis casos. Mas, mais chegado a você, sim. Aí, você vai ver. Tem o tio, tem a irmã, tem o outro lá, que é o avô. Tem o outro. Tudo do mesmo jeito. Então, o processo é genético. Aí, é claro, é fácil de melhorar. Aí, então, a gente fala para a pessoa, olha, você não pode ficar igual esse povo que ficou doido. Você pode ficar melhor. Vê o que você se trate agora. Aí, a coisa melhora. Muita gente melhora assim. Eu já vi isso tudo no interior. Tem muitos casos desse jeito. Por isso que a anamnese é importantíssima, a semiologia. Vê como é que é. Porque quando tem uma família em que você pega e o sangue, a consanguínea, bem junto daquela pessoa, tem seis casos, mais ou menos, de perturbação brava, não é que é. Como é que vai se escapar disso? Tem que examinar por quê. Aí, a gente vai examinar. A sua tia, ela começou a dar alteração com que idade? Ah, foi mais ou menos assim aos 33 anos, quando houve um negócio com o namorado. E o seu tio começou a ter isso com que idade? Ah, foi mais ou menos aos 29 anos que teve um negócio lá. E por aí vai ver. Então, a gente olha e fala assim, quantos anos você tem? Fala assim, eu tenho 24. Então, que tal você escapar dessa? Não vai ser nem igual seu tio, nem sua irmã, nem sua tia, nem nada. A pessoa muda a vida. E é apenas a demonstração, a exibição dos fatos. Muda tudo. A lógica dos fatos é terrível. A aplicação nesse caso, professor, é uma espécie de autocontrole constante que a pessoa tem que ter. Não, aí você vai explicar para ela o que ela deve fazer para fugir daquela genética perturbada, patológica. Tem uns jeitos disso. Não é assim tão difícil, não. Agora, a gente tem que ver o caso. O que a pessoa faz? Qual é a profissão dela? O ambiente que ela vive? Qual é o círculo de relações que ela tem? O bairro onde ela mora? Isso tudo é importantíssimo. Agora, com isso, pode estar certo. A gente pode ajudar muita gente. Eu, por exemplo, eu não sou psiquiatra e atualmente nem sou, não exerço a medicina. Mas, às vezes, uma conversa que eu tenho com a pessoa e, às vezes, eu encaminho tudo, muda tudo. A família toda muda, é a pouco que está todo mundo aqui. Isso traz o resto para a vida. Ele fala assim, ó, aquilo que eu falei para o senhor é esse aqui. Esse aqui é aquilo outro que eu disse. Então, a gente começa a melhorar a família inteira. Você está entendendo? Agora, a pessoa, nessa ocasião, já melhorou muito. Ela muda tudo. Agora, tudo é necessário à interlocução. Por isso que eu acho que matéria de medicina tem que abrir o jogo. O processo é familiar, sempre, se for possível. Por isso que o médico tem que ser médico de família, médico de confiança. E outra coisa, ele tem que ter uma noção de clínica geral. Ele tem que ter uma cosmovisão do processo, principalmente da nosologia, a nosografia. Para ter uma visão disso. Ele não pode ser só especialista. Ele tem que ser especialista e ter uma visão de generalista. Agora, eu aprendi muito isso por causa do meu processo interior. Por exemplo, para mim, a medicina mais fácil de ser exercida foi quando eu cheguei no Rio. Eu já tinha uma experiência de tudo quanto era doença que vocês pensarem no interior do Brasil. Cada pobreza, cada loucura, cada excesso, cada perturbação, tudo o que você pensou. Agora, chega em Copacabana para tratar de plástico. Ah, doce de corpo. Falei assim, isso aqui é bom, mas... Mas lá eu tinha que atender, às vezes, os carros. Porque tinha gente que me conhecia em Inglaterra, então levava para eu atender. Chegaram lá e falaram assim, não, eu não quero nada de plástico. Eu quero que você acende aqui a minha mulher, que ela está com os negócios assim, assim. Falei assim, ah, mas isso eu não cobro. E aqui eu tenho que cobrar, porque eu tenho que pagar aqui, tudo aqui é muito caro. Tenho que pagar tudo. Como é que fica? Aí eu tinha um problemão. Foi por isso que eu comecei a atender nas favelas, aquele negócio todo. Sabe? Uma vez apareceu o povo que estava querendo que eu atendesse uma paciente da família. Gente rica. Eu já tinha atendido uma pessoa da família, mas com processo de plástico. Depois, não, mas isso aí é um carro de doença mesmo. Falei assim, não, mas eu não vou atender aqui, esse negócio não está bem. Então ele vira para mim e fala assim, vem cá, você está atendendo lá no Morro da Catacuma, não está? Que hora que é, como é que é que eu levo ela lá? O cara levou. Eu atendi e ela melhorou. Quer dizer, se há boa vontade, todas as consciências aparadoras ajudam. Não, lá tinha a casa Jesus Maria e José, feita por dois amigos meus, espírita com esse nome, para poder aliciar o povo. Jesus Maria e José, você já pensou, pegou todo mundo. Agora, isso no Morro da Catacumba, tinha que subir o Morro, para chegar lá. Você está entendendo? Isso lá na Lagoa Rodrigues de Freitas. Agora, era o máximo. Ali, outra coisa, nós tínhamos uma farmácia enorme. Eu dava remédio para todo mundo, igualzinho que eu atendia o Uberaba. Agora, depois eu deixei, porque eles iam urbanizar a favela e acabar com ela. E eu achei o máximo. Aí, colocaram lá os módulos, as obras de arte, os troços, tudo atrapalhado. A última vez que eu fui lá, estava com isso. Depois, nunca mais fui. Na Rocinha, eu comecei a tratar também. Lá, o negócio era bravo, muito mais difícil, porque era gente demais. Mas aí, começou a aparecer muita gente com tóxicos, situação difícil. Gente bêbada, mulher, caída na rua, um milhão de coisas assim, lá no meio da favela. E aí, eu comecei a examinar nas casas. Eu saía do lugar que nós atendíamos, que era um ambulatório, e eu ia para as casas. Aí, eu comecei a ver que nas casas, tinha mais eletrodomésticos que eu e o povo de Ipanema. Falei assim, esse povo não precisa de mim. Aí, eu comecei a falar, ó, melhor é vocês seguirem, ver os médicos especializados. Vocês têm recursos para isso, com tudo isso aqui. Agora, veja, a maioria daqui já era tóxico. Agora, presta atenção, isso é a década de 60 e 70 que eu trabalhei lá. Tudo isso depois, 40 anos.